Música 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 Vem, vem Vem, Peluzinho, vem Vem Eita cachorrada Cadê os outros? Vem Vem, Doguinho, vem Agora sim Tá tudo aí Oi, que meia de luz Cadê? Tá faltando Dois Um, dois, três E tu, Bento, sentado O Bento sentado no sofá Ventolinho Ó, mãe Quer pegar aqui? Pega Tá numa live no teu canal Abre aí Só filme Começa Live no teu canal Vem cá, vem Mega Aqui tu quer investigar Ó, ó Quem é esse? Quem é esse aí? Esse é o Bendolininho Dois, né? E esse? Esse é o Dengo Olha o Dengoso aí Ai, ai, ai Cadê o outro? Brincando com a bolinha Aqui Olha aqui Olha aqui Mimo Mimo Não, Bento Bento Não, pode morder os filhinhos São os filhotinhos do Bento Olha isso Olha isso Cadê a Meg? Meg Olha isso Olha isso Tem esse aqui Olha os quatro aí Bem por baixo Tega de chão Crianças Vem 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 tudo aqui Ai, ai, ai Vem cá, Pitty Pitty O que tá fazendo, Pitty? Hã? Pitty, olha aqui Pitty Essa é a Pitty Pitty Larga a bolinha pra mamãe Olha a Pitty Olha a Pitty 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 Agora os outros estão lá de baixo Olha Vamos encerrar então Olha a Nelcy Hã? A Nelcy O que é a Nelcy? Aliás, o cachorro da Nelcy é tua amiga, né? Muito bem, né? Eu não sei onde é aqui Deixa eu ver o que é aqui Acho que é aqui, acho Fazer direitinho, olha É sim Olha a coisa O que é isso, crianças? Vão parar Fica Olha isso Um pequenininho ali Tá achando machão Cadê meu gurizinho preferido? Deixa eu pegar esse gurizinho, minha mãe Olha isso Olha que bebê mais lindo Mãe, olha o traje, mãe Tem o pijama de bolinha aí Para com isso Tu não tá me esfumando, né? Tu não tá me esfumando, né? Tu não tá me esfumando isso Tu Pode Eu corto Eu corto Olha o alandrinho Quem é? Meu gurizinho Fica aí E agora vamos pra cima aqui Olha isso Olha isso Olha o alandrinho Eles não vão cair Eles não vão cair pra baixo Não vão se machucar Eles não caem não Eles pulam Olha ele Tá todo mundo Cadê o Bento, mãe? É, eu tô sua Cadê o Bento? Ah, o Bento se mandou Cadê o Bento? Eu não pergunto Acho que ele tá no quarto Tá no quarto do mano Olha lá que ele tá deitado lá Deixa eu ver se o mano tá aí Acho que o mano não tá aqui Olha só Olha o tio O que você tá fazendo aí, meu donino? Meu Deus Eu tô vindo com as quatro patas É pra cima, Vitorina Hein, Bento? Olha só O Bento tô vindo com as quatro patas Bom, vamos encerrar isso aqui Ô, cachorrada Meu Deus Olha quantos bichos aí Ô, Megui Cadê os doguinhos aí, hein? Ai, pá Olha com isso Tu tá lambendo a câmera Olha, olha Olha com as Ih, o que que é isso? Ficou com a unha trancada Peraí, peraí, peraí Deu Ô, 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 ô Tchau.